Produtos Frankenstein Frankenstein não teme nada Terminal Island e a Corrida Mortal crescer Pela Corrida Mortal está sendo alvo de uma aquisição Como as pessoas quererem tomar O bilionário inglês... Mais uma coisa eu vou falar Não estou preocupado O cara já está ficando velho Ele não tem mais... Mortal 3 Inferno Não precisei roubar Eu só peguei o que deixou desprotegido É por isso que investe Você está querendo tanta coisa Então minha conclusão Quero mostrar o que é visão de verdade E tem razão Quero globalizar a Corrida Mortal Outros pistas e desafios diferentes Mas carros, prisioneiros Frankenstein 20 Frankensteins no mundo todo Como os fãs saberão qual é o ver... Está livre Isso é uma coisa que todo fã sabe perder a audiência E se espera que... Como essa sua cópia barata daria certo sem um... Vai virar um sucesso mundial Será a segunda vez que eu vou... Aproveite a glória enquanto pode Vai virar um sucesso mundial Vai virar um sucesso mundial Descubra quem eu vou... Como assim? A empresa fatura quase oito milhões Compre roupas decentes Está parecendo uma mendiga Da Mortal Então me dirije aos milhões de fãs Em tudo aquilo que tantos veneram A Corrida Mortal Que todos eu prometo Obrigado No geral Confesso que gostei bastante Mais uns testes amanhã E logo voltará a ser Saiam todos É, e pelo jeito não vai chorar por mim Mas os dois acabamos aqui Eles te veem Não... É, e também eu... Não sou idiota, Willand Eu ia morrer E você ia perder seu melhor piloto Pior Quer que eu confie em você? É, eu tenho novidades, Carl Tudo começa E... Virou presidiário e... Se você e sua equipe... List... E a merda Agora, pra isso, Darcy Carl Lucas morreu Você... Tudo come Ha ha, 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 olha aí Eu vou te transferir Vai pra penitenciar Corrida Mortal do deserto Legal E eu vou dir... Pra ajudar na primeira de várias corridas mortais internacionais Por que parece que você não está me levando a sério? Porque não é uma corrida Eu e minha equipe Estamos... Foi anulado e você agora trabalha pra mim São regras Tem escolha, colega Se não quiser dirigir... Bele Eu vou pintar o meu avião de vermelho com o... O que vai fazer? Me trocar? Por... Então... Enquanto estiver Posso simplesmente acabar com o seu plano E se eu vencer, mais uma... Vai alcançar a linha de chegada Vai por mim se perder... Vai! Para fora, para o fim da fila, anda! Quem é aquilo? Eu sou seu fã, mas temos nossas vadias aqui. Ah! Para o chão, agora! O que foi? Lucas. É uma história muito longa. Que tipo de acordo fiz? Arrumar o seu rosto. Eu vi, eu estava lá. Que não tem acordo. Nunca preciso. Não há regras na jaula. Se quiser, Goldberg, mas não acho que seja uma boa. Já que nos... Anda, anda! Bem-vindos à prisão Tavai! Tavai! Outro da manhã. É, Goldberg. E bem melhor. O que a maioria das pessoas faria em 10? Não importa as suas intenções. Só que... Me ajudar teria um preço. Eu não queria isso só... Não queria isso só... Essa coisa, hein? Tavai! 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 Ao vivo da pris... Estrelando o 16 das prisioneiras mais assassina de aluguel e até assassinas em série. G é piloto do famoso Frankenstein. Sobreviver. Boa noite e bem-vindos ao evento O Especial Pé tem por 10 vagas Como navegadoras da correia Quem é digna de participar da corrida As placas irão ativar várias armas letais As irmãs suecas não vão lutar entre si Além de 7 a 10% Na melhor das Acaba com ela Aproxima, aproxima Pega a arma, Katrina Acha essa vagabunda Ah, eu achei que a gente Não perde isso Não competir como navegadoras na corrida mortal de amanhã Claro que tem assassinos cruéis e estupradores Mas já provaram mais É hora de corte Anda Não Anda, vai Tô aqui agora Mas já tentei isso Próximo 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 Liberdade Isso indica exatamente Do percurso O que acontece Já ouviu Saia do percurso e vai descobrir Assim como Qualquer coisa que desejar Considere Transmitir Mundo já viu Onze pilotos vão estar o prêmio máximo Aqui tá o alto-falante E eu não tenho mais escudo aqui Só arma de ataque A S-T-A tem que passar no meio Pra ativar Não por cima Cama Goldberg Deixa comigo Razor Quero Metal Pra ele E a terceira coisa A terceira ZAP das câmeras 15, 10 e 8 Valeu Catrina Vamo sim, seu babaca Joker A primeira corrida oficial desse tipo Começou chamada de corrida off-road mexicana O percurso foi de também no México, senhor O tempo de vitória foi de vincense Tá falando com quem? Pois achou errado Câmera 10, geral esquerda A atenção se liberdade O misterioso Frankenstein vira o Terminal Island Será que ele repetir acidentes aguardam os pilotos que saíram da pista fechar estes a começar? Ele se mandou Disparar E os localizadores? Sai, sai, sai daí Sai, sai Primeira vítima da corrida Primeira vítima da corrida Mesmo da corrida começar Idiota Vai 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 Você é o prego O que? O que? Foi ele É, vamo lá Liga, liga, liga Você é doido As estradas são estreitas Então o sol ultrapassa 160 Mas é melhor ficar mais ou menos entre o dia Você é em direção Calma aí, eu achei que não soubesse nada As dunas de areia da passagem Cat-Bax Tá bem atrás de você Aonde eu venho, mulher dirige mais rápido do que isso Vira à direita Quando? Agora! Desculpa Tem arma pra pegar à direita É, tô vendo Cego? Por que não vai se ferrar? Vou mostrar como é que se faz Quer matar a gente? Vai, princesa É, sentiu que passou perto? Sentiu que passou perto? É Tem um ativado Joga com o doutor Ele é bem bonitinho Adeuzinho Acaba com ele É eu, senhor Frankenstein Eu nunca achei que sentiria a falta Fica frio Deixa ele atrás de você Eu sei desse cara Ah, que beleza O que você está fazendo, Eero? Confie em mim Boa, Golbeck Dois pilotos a menos No Desgraçado Vai pra esquerda Esquerda Ativadas para esse setor Anda Vamos sair daqui Tudo logo Vem Temos um fugitivo Quem? Está na mira Ser recompensados na próxima vida Dispare quando Agora é com a gente Garçado Que coisa linda A movida segue emocionante O que sabe desses caras? Dado da região Drogas, prostituição E sequestro Vem se sai do meu caminho Cuidado, eu quero só ficar Que que serve? Droga Está na última polva Antes da linha de chegada Vai Razor leva o primeiro dia Baby, Psycho e Nero Sobreviveram Sobreviveram a primeira Prudence Todos pra fora Eu mando Anda Circulado Eu disse Todo mundo pra fora Hoje Quer atrasar comigo Que babaca Eu só queria proteger você Segundo lugar Tá caindo O que está acontecendo? É uma briga Agora chega Jorge viria esse primeiro duque de Buckingham Cavalo louco Ficar bem Preciso que abaixe a causa Isso é Tá tudo bem? Vai ficar tudo bem Sua Certo O que você está fazendo? São as vítimas Eu tenho que checar Que delícia Achei que seria bom dar ao Frankenstein Vai lá, querida Seta Vai, anda Desculpa Diz adeus Presente Então Eu esperava de Jantia de três anos Ah, é? Fazer uma oferta Você pediu? Que legal Isso é brincadeira, não é? Acredito que seja justo Mas tenho que admitir Eu estou muito satisfeito Com o progresso Mas com a aberração Me disseram que era um monstro Ele esperava que fosse renegociar Mas Aqui é a primeira vez que vê uma branquinha Vai O que faz aqui? Mas não fui sincero com vocês E peço desculpas Então não minta pra gente de novo Fiz um acordo Com um chefe novo Vai ser difícil perder esse carro Eu sei Então Fiz um acordo novo Bem-vindos a segunda fase da Corrida Mortal Achei A carnificina está prestes a começar Cadastre-se e tenha acesso ao superior do veículo Corrida Mortal As armas estão ativas É isso? Sim Os pilotos pegam a estrada case Que é em direção O último por 40 quilômetros O primeiro que passar pega a arma Se passar eu estou ferrado Se não passar também, né? Olha o marcador de arma Loco Merda Desculpem, damas Elas não são damas Claro A Olga está bem Tem que tirar essa badia da jogada Vai Acaba com essa badia Eu te falei Coi é de ela Coi é de ela Coi é de ela As duas mortes deixam apenas cinco carros no par Já estou acostumado com isso Por que não esquenta o lançamento? As duas mortes deixam-se 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 o 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 quem são essas pessoas o 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 rumo a fase final restam vejamos o que os criminosos de cala o marcador de arma pronto para ativar para exato para onde ele vai? querendo o que? o 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 apesar de não ter nenhuma evidência escolheria outra pessoa para cuidar de mim vamos lá então ser então fiquem de olhos abertos vida mortal todo se fugiu na história da corrida mortal mas será que ele sobreviver o 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 aonde pensa que vai você acha que eu vou deixar um bandidinho qualquer frankenstein está com caminho livre o o o o o o vence a corrida mortal ele perdeu eu não diria isso eu não diria isso o 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